Ele entrou em choque hipotérmico. Eu tenho que tirar ele daqui de algum jeito. Ou ele vai morrer. Mas e o avião de suprimentos vai chegar aqui em menos de uma hora? Ela tá certa. Vocês pegam os deslizantes e continuem. Eu vou descobrir um jeito de levar o Pirce pro bioma do deserto onde ele pertence. Você não pode mover um dinossauro de duas toneladas sozinho. O que é só dizer alguns continuarem a atrasarem o avião e o resto ficar pra trás pra ajudar? O único jeito de a gente mover um dinossauro desse tamanho é com dois veículos. Se vamos salvá-lo, todos nós temos que ajudá-lo. Tamo dentro. Claro, não vou deixar a Manta Corpia ferir mais nenhuma criatura. É. Se alguma coisa assim acontecesse com a balota... Podemos estar em outra ilha bizarra de dinossauro congelando num bioma ártico, mas ainda somos o acampamento jurássico. A gente ajuda você. Segura o fim, Mipice. Como ele está? Com certeza, esse não é o modo perfeito de viagem dele. Mas ele está indo bem. O avião de suprimento chegou. O quê? Oh, Brad! Cessar operação imediatamente. Formas de vida não autorizadas. Formas de vida não autorizadas. A escotilha é logo na frente. Qual é? Um pouquinho mais rápido. O avião de suprimento está congelado. 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 Veja. Vamos. 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 Formas de vida não autorizadas.